E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Selim e nesse vídeo de hoje vamos trazer para vocês Fortnite na configuração Ryzen 5 3600, 32GB, GTX 1050Ti, beleza? Nas configurações como havia prometido, que ia trazer um vídeo em Full HD e outro em HD, esse aqui em HD com tudo épico, essa primeira configuração aqui, a gente vai baixar aos pouquinhos, vocês vão vendo um a um. Vou saltar ela aqui, acho que o tempo acabe. Bom, já pode ver um instante que deu, mais um que deu, a escala bastante, mas a gente manteve uma boa média, só que a gente está tendo quedas, tá? A gente pode ver que a GPU está sendo bastante utilizada, chegando em torno de 100%, quase 100% quando o processador está bem mais tranquilo, mantendo 50%. Bom, gente, vou ver esse negócio que eu faço para vocês. Nessa resolução, os processadores vão ser muito mais utilizados, tá? O que a gente basicamente quer, que a gente já viu que essa GPU é bem mais fraca que o processador, então o gargalo sempre vai acabar ficando na parte dela, então a gente tenta diminuir as resoluções, diminuir a qualidade gráfica, vai dar mais trabalho para o processador. Mas a GPU conseguir entregar mais quadros e o processador começar automaticamente, ele vai ter dificuldade. E parou ali, deixa eu ver... Antes de eu tomar um... Vai prejudicar. Beleza, gente. Deixa eu botar um lugar mais tranquilo aqui. Beleza, o emunição, o escudo, beleza, estou bem. Bom, gente, a gente já viu que a gente manteve uma média de 70 FPS, algo assim, o que já está bem interessante com a configuração... Dessa no... Nesse game, né, que a gente pode ver que a gente, quando a gente botou no Epic, em Full HD, a gente ficou abaixo dos 60, bem abaixo, né? Beirando os 40, pensando nos 30, né? Então, eu achei bem interessante. Deixa eu ver muito a hora caindo ali. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali nessa casinha que eu vejo que esse verde está brilhando aqui, e já vou baixar para alto, para a gente ver o aumento de performance que a gente vai ter. Beleza? Então, vou rapidinho aqui para não aparecer em game, me matar, me prejudicar a gameplay aqui e a análise, né? Então, vamos lá, vamos baixar para alto, aplicar e voltar. Beleza, aplicamos, agora realmente a gente esteve quase 100 FPS, já melhorou bastante, a gente pode ver o curso do processor subir mais ainda. É normal, gente, quanto mais a placa de vídeo entregar, mais o processor vai subir. Isso é totalmente normal, até mais que eu estou gravando por ele, tá? Fique bem claro isso. Eu não estou gravando pela GPU, você tem essa opção também, sempre falo isso nos vídeos, mas sempre vamos trazer... Eita! Ele vem, ele vai, 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 ele vai dar uma arma. Mais uma, quem tem é bom e a arma é muita demais. Bom, a gente já pôde ver que a gente, deixa eu ver isso aqui, que a gente atingiu, agora, como que está fechado, quase 120 quadros. A gente ficou bem, gente, com essa resolução, já achei bem interessante. Eu, particularmente, se eu tenho um monitor HD aqui, se eu estou trabalhando com ele, eu não mexeria em nada, entendeu? Eu deixaria essa configuração alto, que está com uma boa qualidade gráfica, uma boa taxa de quadros. Está bem tranquilo, entendeu? Já quando eu não tenho um monitor 144, os quadros não vão se exibir totalmente. Então, assim, eu acho interessante essa configuração. Beleza, mas se eu particularmente, vamos fazer o teste, continuar o teste aqui. O teste, gente, eu acho aqui, a gente pode colocar no médio, beleza, agora, para a gente estar vendo. Olha o momento que a gente vai ter, você que tem o monitor 144, já está quase usando ele todo, gente. Usando a capacidade dele todo, para que ele foi projetado, rodar 144 frames. É o que a gente quer, né? E a gente ficou bem na situação. Vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho mais. Mas, olha, batemos aqui quase 200 quadros, mas também estamos em um lugar bem fechado. Vamos ver se a gente for para o lugar mais aberto, olha, a gente vai cair um pouco. Mas, mesmo assim, vai ser na medida do possível, beleza? Olha só. Está bem bom, né? Esse plano está vendo aqui, bem bom. Beleza, está começando a aparecer mais adversários, então eu já vou rapidinho botando baixo. Porque se eu morrer, não atrapalha tanto a nossa experiência. A gente não tem que recomeçar tudo de novo e poder mudar de mapa, coisas assim. Ele tem uma travadinha, agora vai dar uma subida. Olha só, gente. Batemos 200 quadros, tá? Lembrando, né? Uma placa de vídeo que é tida hoje em dia como uma placa de entrada, né? Porque já foi uma placa intermediária. Já teve bastante desempenho, foi seu consumo de muitos games. Até hoje acaba sendo, né? Mas, tipo, os games mais gráficos top, Full HD, entendeu? E aí já foi isso. Hoje em dia é mais uma GPU de entrada. Uma GPU que faria uma frente tranquila com uma RX 550. De 4GB, entendeu? Tranquilo. Mas, também, embora desempenhasse um jogo bem parecido, se pensar bem. Tá? A 1050 ganhou algumas coisas, beleza? Então, é isso que a gente pode estar vendo. A gente consegue uma quantidade de quadros interessante. Um perfil de placa, um perfil de configuração, um processo sobra. Aqui, por exemplo, um Ryzen 5600 já sobraria também. Já seria o mais recomendado. Essa GPU, se você tem ela, você quer fazer um upgrade de processador, Eu nem recomendaria esse processador, entendeu? Esse processador é mais, se você quiser fazer um upgrade de GPU no futuro. Você tem uma 1050i, mas você já está pretendendo trocar. Aí, o que eu estava falando, esse processador é para quem tem uma GPU já mais ou menos, Tipo, essa mesmo, ou talvez uma outra, e já esteja querendo trocar, entendeu? Você vai segurar um tempo com ela, até porque esse processador não tem VG integrada, Ele não tem uma Vega integrada, tá? O que é bem... Quase eu não pego aqui pela tempestade. O que é bem... Assim, para algumas pessoas, tem uma crítica que tem que se fazer AMD, né? Que a Intel tem muitos modelos desse perfil, mas que tem o vídeo integrado, A não ser os modelos F que não tem. A AMD deixa mais os modelos de vídeo integrado para os processadores de entrada. Até tem o de 5ª geração, que é intermediário, caraca. Até tem o Ryzen 5 do 3 e 400G, que é já um pouco melhor, mas mesmo assim, Ele é um processador dos intermediários top, dos top de linha, né? Tipo, você não vai ver um Ryzen 9 com um vídeo integrado. Então, para algumas pessoas, acaba sendo uma crítica a isso. Eu não acho que o processo acaba esquentando menos, né? Sem o vídeo integrado, que você acaba não usando. Beleza? E aí, nesse caso, eu acho interessante. Achei a aposta da AMD bem interessante, em trazer processadores desse perfil sem vídeo integrado, Que vai se tornar mais barato, do que uma Vega, assim, que teria um desempenho de mais ou menos de 1.030. Você até poderia usar por um tempo, mas futuramente você acabaria trocando, E esse investimento de 300, 400G a menos no processador, Que pode ajudar você a pegar uma GPU mais à frente, entendeu? Então, essa é uma ideia. Bom, vou continuar a gameplay até que eu venha morrer, então vamos conversando aqui um pouquinho mais sobre errados. Mas, basicamente, em questão de configuração é isso. Eu poderia ter que ganhar mais um pouquinho de FPS, Se eu fizer uma configuração aqui, eu vou até fazer, gente. Vou até fazer com vocês aqui. Pra quem não sabe, não tá com essa configuração, mas tá olhando e quer aumentar um pouco a sua própria mesmo, Pra essa configuração, eu acho necessário isso, tá? A opinião particular, mas eu acho necessário. Peraí, vou só botar aqui. Vou só botar aqui. E você pode diminuir, olha, cadê? Ó, a resolução 3D, você pode colocar, por exemplo, aqui. Vai baixar bastante, tá? Aí pode botar aqui em 45, vamos botar. Vai ficar bem ruim, tá, gente? Tá vendo? E o desempenho, gente, eu não percebi que aumentou tanto a taxa de quadra. Eu não consigo chegar em 280, tá? Então, assim, eu não achei interessante tirar isso, mas, é um teste pra gente se fazer. A gente conseguiu manter a mesma quantidade, só aumentou um pouquinho, foi bem pouco, quase perceptível. Então, eu recomendo que vocês mantenham a configuração do jeito que tá. E coloquem até um pouco mais antes, deixa eu ver, porque se eu botar um porcê de 35, você vai... Cair muito, não, não, ficou bom. Entendeu? Ficou bom. E a gente mantém o máximo de 200, então ficou bem tranquilo. Vamos ver aqui. Eita. O bagulho ficou bom. Eita. Tomei. Cai baixando a guarda. Bom, gente, acho que foi isso. Agora vai subir bastante. Acho que foi isso. A experiência tem que passar pra vocês aí. O nosso Ryzen 5 sobrou em todas as configurações que a gente fez, então a gente pode ver que a gente consegue atingir 250, 300 frames tranquilo com esse processador com uma GPU mais potente. Que seria o caso de uma 1660 Super, uma 2060, até uma 2070. Tranquilamente, entendeu? Se você colocar uma 2070 Super, uma RX 5600XD, a gente pode esbarrar. Só fazendo um teste de poder confirmante, a gente pode esbarrar no gargal de processador, tá? Aí, nesse caso, se você é streamer, você faz gameplay, grava, né? E você poderia renderizar pela GPU. Caralho só da GPU seria destinado a isso, então ficaria tudo ok. Beleza? Então é isso, pessoal. Peço que você se inscreva no canal. Conta arma. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Tá? Dê like. É isso aí, pessoal. Até a próxima e fui.